Fala aí galera, firme! Galera, nós estamos aqui no corvo do Imbok, que pertence a Caratinga, Minas Gerais E nós estamos aqui com o nosso parceiro Edgar E nós vamos mostrar pra vocês aqui um burrinho mecânico Pra você que tem lavoura no lugar meio declinado Ou você quer plantar nesse lugar A solução, a melhor solução pra você Nós vamos estar mostrando aqui pra você hoje Aí nós estamos aqui com um burrinho mecânico Ele vai estar mostrando aqui pra nós e falando como é que funciona Valor, quanto que custou, tudo mais Vamos mostrar pra vocês aqui E aí Edgar, bom demais? Bom demais Aí o homem tá suado aí O negócio é bruto né O sistema é bruto aqui no agro, não é? Na roça aqui o trem é Pode ligar agora? Não, não, pera, vamos mostrar pro pessoal Aqui pessoal, ó Aqui ele colocou, usou uma roda de moto mesmo É, uma roda de moto Aqui no caso é uma cotoneta, entendeu? Pera, cotoneta, sordei Isso aqui é cotoneta também, entendeu? Ah tá, soldou É, esse aqui, o cabo aqui é ferro de serpentina no caso Ah tá, o cabo Aí o cabo que nós imprevisou com o cabo de bicicleta E com um pedaço dela mesmo Cortou e emendou, entendeu? Aham Pra isso aqui é o seu, esse aqui é o acelerador no caso? É, acelerador Esse motor aqui, que motor que é esse? Esse motor é de furacova, 52 cilindradas no caso Ah sim Aquele, esses menores em 26 não aguenta não, né? Não aguenta não Ah tá Aí no caso, esse aqui é o mancal que gasta, entendeu? Mancal? Mancal Aí esse aqui é um eixo de moto, tá vendo? Aham E o peixe, o peão de uma moto, aí no caso é cortado E soldado aqui dentro, eu tive a dizer assim, um torneio americano, tá vendo? Esse aqui já dependeu do torneiro Torneiro, entendi Mas só esse aqui gastou torneiro, o resto daqui foi o DM Você talvez não tem terra pra estar pasto, pra estar tendo uma mula Aí ó, a ótima solução pra vocês Nós vamos mostrar pra vocês o serviço que tá fazendo aqui E tem jeito de arar e de rapar também, né? É, agora nós vamos começar a rapar Ah tá Primeiro você vai passar, faz o risco É com o arado O arado lá no caso, depois nós vamos colocar o arado Aqui você passou quantas vezes nesse risco? Duas vezes Duas vezes Nossa, muito top Aí você vai fazer aqui no seu café que é um pouco amarrado ou tudo? É, no meu e no meu pai lá embaixo, no outro terreno também E se for, tipo assim, eu tô vendo que aqui é amarrado, mas não é tanto Se você chegar num lugar que for muito amarrado mesmo, será que dá pra trabalhar com ele mesmo assim? Trabalho com aquele broto que você passou ali, foi feito ali bem barameirado Foi feito com ele, o meu tio que fez o outro, né? Eu fiz pro meu outro primo Porque ele trava, né? Eu travo, esse aqui é pra travar na panamia, tá vendo? Que aí no chin, entendeu? A panamia é inteligente demais, pessoal Pensa num cara inteligente Nossa Caramba Essa daqui foi o primeiro que ele fez? Esse aqui é o segundo Segundo? Rapaz, muito da hora, viu? Aí pessoal, ó Não tem erro Aí aqui, tipo assim A corrente é bom jogar, colocar uma graxa Alguma coisa assim pra ela aí? No caso eu não coloquei, porquanto que chuja muito de terra, entendeu? Ah, tá Tem hora que você ficar agarrando mais terra, gasta pior ainda, entendeu? Uhum Agora se não chugar de terra, tinha que passar um óleo, mas chuja muito de terra Improvisado, tudo no motorzinho, eu fiquei encantado, pessoal Quando eles mandaram pra mim o vídeo, eu falei Não, tem que vir cá mostrar pro pessoal Vocês aproveitam, já deixa aqui o like também Se inscreve no nosso canal, pra estar acompanhando todos os vídeos que a gente vai estar trazendo pra vocês Aí aqui é normal, óleo dois tempos Gasolina com óleo dois tempos E gasta muito? Ah, no caso gasta uns 5 litros por dia, né? Por dia, 5 litros É, pegando das 7 até que hora? Até umas 3 horas da tarde 3 horas, né? Que no caso... É, olha lá pessoal Aqui, das 7 às 3, mas o sistema é bruto, né? Aqui o trem, o negócio é bruto O suorzinho, o melado vai e solta, mas solta bonito Aí aqui então, pessoal, é desse jeito Aqui, o acelerador, tudo improvisado No caso, tudo tipo assim, improvisado Isso é um... Deputação, tudo deputado, entendeu? A roda aqui da uma moto, no caso, né? Colocou da 99 pro kit ser... No caso, ela usa o kit da XL linha, que é mais barato Vai ter... O meu time mesmo fez lá com o kit da CRF, mas é bem mais caro, entendeu? Ah, tá Não, cara, então você usou tipo assim O mais em conta que ficar possível pra você fazer E depois você fez isso aqui, isso aqui é... Não tem mão de óleo mais, não Você já tem muito tempo que você já tá trabalhando? Tem alguns dias que você trabalha na coelho? Eu comecei sábado pra cá, né? Sábado pra cá? Que no caso, ontem eu peguei tarde Hoje é o segundo dia que eu tô trabalhando na coelho, praticamente Nossa, Deus Aí aqui no caso, tipo assim, o cara que começa a trabalhar com isso aqui Não pode trabalhar também a semana inteira Senão chega o final de semana, o cara tá derrubado Mas assim, igual ontem O primeiro dia que eu peguei, eu sofri mais Aí no caso, muito é o treino, Daniel O treino, né? É verdade Hoje já tá... Hoje e manhã o corpo já vai chegando no lugar, né? É mais tranquilo É que nem quando chega panha de café, né? Chega na panha de café, a primeira semana Você põe café, mas você tá arregaçado Depois já vai acostumando Fica tranquilo Você tem quantos mil pra ir de café? Oito mil Oito mil Aí no caso, você trabalha só pra você aqui nos seus oito mil Ou você trabalha no caso do Big 4? Eu trabalho pro Crude All Money Pessoal, agora nós vamos mostrar pra vocês aqui o funcionamento Ele vai ligar aqui e não mostrar pra vocês Pode ligar aí e bora ver aí Como é que funciona Pega de primeira, hein? Rapaz, que top! Aí agora eu vou do novo Olha, pessoal, como é que o negócio fica Aí, pra você adubar, pra você apanhar o café Olha aí, que facilidade Muito top mesmo Você tá doido Aí você muda o lado É, que aí eu passo duas vezes, rapaz Ah, você passa duas vezes? Aí, pessoal, tá cheio de cobrão? Vai ficar ainda melhor Agora Ó Tá cheio de cobrão? Ô, diga Rapaz, eu tô vendo, é muito rápido Rapidinho, você... Rapidinho, eu fudei, eu voltei É... Pelo que você já trabalhou com ele Você acha que você deve fazer Uns quantos mil pés de café? Assim, por semana ou por dia, mais ou menos? Por dia, um mil pé, né? Você acha que dá fazer mil pés, cara? Dá Dá fazer Olha, pessoal, o que que é a coisa? E a pessoa fazer mil pés no enxadão? Que trabalho que dá isso aqui? Ah, dependendo Eu vou falar com você Dependendo Eu gosto até que é macia Dei gastar uns três, mais ou menos, pra fazer Não gasto três homens Tranquilo, daí pra mais Três homens Tranquilo E o tanto que o cara, o cara, você dá doido Dá muito a dar ousada E aqui, tipo assim, eu tô vendo que... Pelo valor que você falou, talvez é melhor o cara investir isso aqui que uma mula É No caso, assim, que a mula gasta passo, né? É E a mula, tipo assim, como ela tem que saber, é o pior da ela também Que nem você falou que você tá ensinando a mula de bora lá trabalhar No caso, na hora de virar assim, é bem mais ruim No caso, é que é rapidinho ouviu, né? Porque geralmente é uma mula O cara vai comprar e tem que ensinar a ela Se você comprar uma mula ensinada, ele já vai pagar um absurdo nela, né? É, que é caro Hoje uma mula custa quanto? Uma mula crua de tudo, sem saber nada A mula crua, crua, ia ser uns... Ah, uns três mil, quatro mil reais a mula Uma mula, né? É igual a Tidemi, tem uma paquinha, no caso, né? Aí falou que não vende ela nem por dez mil reais Ah, não, aqui a dele é fora de sério Que ela vai andando com passada, né? É, vai embora Vai embora É que ela lá é fora do padrão Rapaz, muito rápido mesmo, você tá doido Isso aqui dá pra pessoa até fazer A pessoa que quer riscar pra dubar É, dá Colocar Pra dubar dá certo também Uhum Coloca assim e só vai passando Que aqui no caso, tipo assim, você fez isso aqui Aí agora ano que vem, quando tiver negócio Aí você só vai arrumando, igual se eu tirar É, no caso assim, talvez eu passe rapando depois de novo, né? A chujeira que caiu, que foi, uns trancinhos, entendeu? Pra jogar pro lado do pé de café, que é bom também, esterco, entendeu? Mas tirando disso, não gasta ficar fazendo todo ano, entendeu? Uhum É, pessoal, resolvendo o problema aí de quem tem lavoura no lugar muito inclinado, ó Porque, cês sabem, companheiro não quer apanhar café no lugar inclinado de jeito nenhum Cê põe, cê sabe Não, mas eu, aqui mesmo, tem uns companheiros que põe o café pra não passar Aí ao chegar da panambira, esse cara chora Vazar, bora Chora, o cara é panambia demais, aí num cara ter que ventar, fez panar café, né? É, aí ó, que agora já resolveu a solução do cara E assim, eu tô vendo que deve ficar até mais fácil pra... Pra armar a lona Pra armar a lona Ah, cê teria que ir lá pra outra quadra Eu vou mostrar, tirar aqui e vou mostrar aí, ó Beleza Aí aqui é muito difícil pra tá trocando? No caso, tem que trocar dois parafusos aqui, no caso Só dois parafusos, ó? É Essa daí é o que? É uma chave... De 14, no caso De 14, né? Aí, pessoal, muito simples Isso aqui também foi o Demi que fez? Não, isso aí é o menino apedado, o menino do fito Ah, tá, é porque isso aqui já é um negócio... Um garço de torneiro, né? Aham Esse é o arado de cavalo, né? Ah, tá Que no caso, o primeiro arado que a Demi fez, desde São Paulo, que comprou lá E do caso, foi o... Tirou a copa e o camarada foi e fez Ah, tá Olhando o outro, fez Aham Que bacana, cara E corta muito, né? Tô vendo aqui que tu tá doido Isso aí, arado demais Tirou esse prego aqui Aí, aqui coloca dois pregos, né? No caso, esse prego aqui para a laminha não virar, né? Ah, tá Só para a laminha, no caso Aí, pessoal, ó Esse aqui, o cara escolhe a largura que quiser É, no caso Aí, esse aqui deu que dá uns... 60, né? 60 centímetros, isso mesmo 60 por 25, né? Uhum E esse aqui, agora, como é que você coloca? Coloca ele aí No caso, eu vou aqui Ah, tá Que bacana, pessoal! Eu falo, verdade, que eu tô encantado aqui com esse negócio, viu? Caramba! E também, assim, para o companheiro trabalhar, assim, no outro serviço vaporizado, bar... Aham, facilita, né? Facilita e rende muito mais o serviço da pessoa, né? Mas tá dando um pouquinho de trabalho para ele aqui, pessoal Vai trocar, tá trocando aqui, colocar o outro para mostrar para vocês Já deixa aquele like já para ajudar a nós, hein? Aí, pessoal, agora nós estamos aqui em uma outra quadra do café dele e eu vou mostrar para vocês agora como que é arado Aqui é feita a aração, né? É Primeiro é a aração que faz É, aração Eu vou mostrar para vocês um lugar aqui muito parambeirado Eu vou mostrar para vocês aqui Você passou tirando as folhas, o negócio que você falou É, no caso, um pano para não agarrar mato na corrente Ele passou, eu vou mostrar para vocês, que é inchada Jogando a folha para baixo Porque aí ele passa com isso aqui, vai enterrando as folhas E aí vai mais esterro que nem esterro, jogando Eu vou mostrar para vocês Você passa duas vezes? É, na hora eu vou Aham Rapaz, o negócio fica muito bom, cara Nossa, benza a Deus, viu? Você está doido, rapaz? Olha aí Caramba Aham Nossa Ou, dependendo do lugar que o cara morar Foi difícil de acesso de trator Porque tem muitos lugares que é difícil, né? O cara vai fazer um negócio desse aí para plantar um nham Dá certo também Dá certo, não dá? O mesmo que eu mando que criou esse burro mecânico Ele fez o negócio de sucar 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 a terra, sabe? Ah, para plantar batata doce Ele vai fazendo suco mesmo, cara Caramba, cara Que da hora Vamos andar Vamos mostrar para o pessoal lá na frente Lá onde o seu tio fez? É seu tio mesmo, né? O tio Aí aqui que eu estava falando Nós estávamos falando sobre as folhas Aí ele joga as folhas para baixo A terra por cima Mais esterco orgânico Isso aqui é bom também Que segura mais a água, né? Não deixa a água ganhar força É, no caso Muita gente está fazendo também Para parar a água Fazer curva de nível Aham Que é muito Muitas pessoas que tem café E que tem problema com água Quando chove muito Vai desmoronando tudo Erosão Erosão, é Olha aí, pessoal Olha o tanto que é parambeirado Essa moita de café ali E ele fez tudo Com burrinho mecânico Isso aqui passou duas vezes? É, no caso Passou duas vezes Aí, pessoal Não tem desculpa Qualquer lugar Que você quiser fazer Só em cima de pedra Que não dá para fazer, hein? Pode ser parambeiro O jeito que for Aqui, ó Você está doido, cara Que bacana Agora você vai fazendo Esse café seu todo aí? É, eu vou fazer Um café e um café Uhum Bacana demais, viu? Olha aí a visão Que a gente tem daqui, pessoal Aí, no caso Você passa duas vezes Com o arado E duas vezes Com a... Com o chininho, cara Aham Nossa, Deus Bacana demais E que nem a mão de obra Está complicado assim Difícil você arrumar Com o panheiro O cara tem que arrumar um jeito De facilitar as coisas Porque senão Não vai conseguir É, fica em casa Aqui, facilita Na aula de adubar Vá purizar Tudo, né? Tudo, facilita Igual você falou Ano passado O pessoal está reclamando Que está meio parambeirado Para apanhar o café Esse ano agora Que vem agora Esse ano Não vou parambir Para espanhar o café Não, resolveu o problema Deixa eu te falar Para o cara fazer isso aqui Ele acaba até diminuindo O custo Da apanhação de café Porque Você vai apanhar café Num lugar que é muito parambira Você vai ter que pagar o cara mais Aí aqui O sucar para render mais Talvez você vai pagar menos o cara E você vai facilitar Para ser adubar? Tipo assim Fica igual Quem não tem para fazer Mesmo Igual assim No caso Que ele faz O custo No caso assim Para adubar Tu que for andar Que ele anda mais Rende Rende mais O serviço Verdade Verdade Que interessante Pessoal E ó Bacana demais Tem que inovar Para ficar para trás Não Aí pessoal Agora nós estamos aqui Com a Demi Que é o rapaz Que fez o burri mecânico Rapaz inteligente Que eu estava falando com você Isso aqui é inteligente mesmo Bom demais Demi Simplicidade Humildade E o bicho inteligente Que fala Vai dar com você E sempre procurando inovar Que nem Não sei se vocês já viram A gente fez um outro vídeo Com ele Que ele estava trabalhando Com a mula Ele fez um sistema De fazer com a mulinha Aí agora inventou Esse burro mecânico aqui Ô Demi No caso Você faz Se caso uma pessoa Estiver assistindo o vídeo Que tiver interesse Eu posso deixar seu contato Para a pessoa entrar em contato Que você E você faz Professor Faço Faço Aí pessoal Vou deixar o contato dele Na descrição do vídeo Para você entrar em contato Se tiver interesse E qual que é o valor Razoável Que você faz hoje O que dá para você fazer É uns 6.500 6.500 6.500 Aí pessoal 6.500 reais Ele faz Esse burri mecânico Para vocês E aquilo ali Não tem muita manutenção Não tem nada Tem não E é bom Ele trabalha bem O 6.500 Aí o motor é do cara Não Eu entrego e pronto Pronto É pronto Pessoal A oportunidade única Olha aí 6.500 Motor por conta dele Tudo por conta dele Vai entregar Você só vai pegar e trabalhar Você viu igual o menino fez aí 6.500 O que é 6.500 pessoal 6.500 O cara pagando companheiro Para mexer Trabalhar no enxadão Rapidinho Gasta esses 6.500 E ali fica bom para trabalhar Bom para trabalhar Para drubar Para apanhar café Para tudo Tudo Para tudo É aí pessoal É uma oportunidade única Aproveita a oportunidade Só mandar mensagem No whatsapp dele Isso aí Para vocês combinar Que aqui na região De piedade É bem próximo Você morar aqui perto Ou então Mesmo você morar longe Mas compensa você vir cá buscar Porque o negócio é fino Vocês viram aí Esse foi mais um vídeo Para o nosso canal Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se vocês gostaram Se inscreve Ativa o sininho E deixa aquele forte like Para estar fortificando ainda mais O nosso canal Que Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo Fui